Jousael Celulares. E no vídeo de hoje, pessoal, você pode observar que é um vídeo diferente. Vou agora na casa da cliente buscar um celular para poder consertar. E aí você já pode pensar, será que compensa buscar um aparelho para poder consertar? Tem situação que compensa e tem situação que não. E eu vou explicar no decorrer desse vídeo. Eu só estou indo buscar esse celular, pessoal, porque já estou no horário de almoço. Então estou indo para casa, vou aproveitar a viagem e aí já vou passar lá. Para quando eu voltar, eu consertar o aparelho e depois a cliente só vir buscar. Porque como ela mora um pouquinho longe aqui da loja, se eu for esperar a cliente trazer, talvez não dê tempo. Porque na parte da tarde eu fecho um pouquinho mais cedo, porque eu tenho que gravar vídeos para o YouTube. Tem que fazer alguns ajustes aí no curso. Então, por esse motivo, eu vou buscar esse aparelho. Se você está chegando agora, já se inscreva, ative o sininho. Opa! A câmera aqui girou, o suporte não aguentou. Vamos consertar aqui e vamos seguir a viagem. Então deixe o seu comentário e vamos conversar um pouco aqui nessa viagem. Vamos saber se vale a pena a manutenção de celular ou não. Então, vou mostrar para você também o tipo de defeito, o preço que eu cobrei e o lucro que eu vou ganhar nesse aparelho. Segundo a cliente, o aparelho é o Samsung J2 Prime. Quando chegar lá, eu vou ver qual o real defeito dele. Porque uma coisa é a cliente falar e outra coisa é você ver, você fazer os testes para ver se realmente é aquilo mesmo. Então, pessoal, vamos que vamos. Para quem está iniciando agora na área, aqui na descrição está o link do meu treinamento online. Curso com mais de 220 aulas. Aproveite, link na descrição. Então vamos, pessoal, começar a pensar o seguinte. Veja aqui o tanto de casa que tem. Cada casa dessa tem, no mínimo, quatro pessoas morando. Se você parar para pensar, cada pessoa dentro de casa tem um aparelho celular. E cada aparelho celular, por mais que ele seja novo, um dia esse celular vai dar defeito. Pode ser que com o tempo a bateria fique ruim. Pode ser que mesmo um aparelho novo, o cliente fosse o conector, quebre o conector. Também acontece, o cliente compra o celular agora, novo, derruba no mesmo dia e ninguém fica mais sem celular. Tem muitas coisas que dá para esperar. Agora, celular, não. O cliente não consegue ficar mais sem celular. Então, já dá para você perceber que a manutenção é sim uma área lucrativa. Agora, como eu sempre digo, requer alguns cuidados, pois se você iniciar de qualquer maneira, você pode tomar muito prejuízo, assim como eu tomei prejuízo no início. Então você tem que prestar atenção, que realmente é uma área lucrativa, porém tem que ter alguns cuidados. Então, pessoal, estamos quase chegando aqui ao destino. E como eu falei, se você observar o tanto de casa, o tanto de gente, uma cidade igual a essa tem... Aproximadamente 55 mil habitantes, tem umas 10 a assistência técnica. Então, pessoal, não dá conta para consertar todos os aparelhos que dão defeito. Lembrando que não existe só um tipo de defeito. Não é somente a troca de tela. Tem a troca de conector, microfone, os botões. Para quem faz a troca de vidro, troca o vidro. Tem pessoas também que recuperam a placa. E não é obrigado você iniciar na manutenção e já sair consertando tudo, não. Tem espaço para todo mundo. Você inicia com o que tem e com o que pode. Agora, eu vou explicar durante esse vídeo alguns cuidados que você deve ter para não tomar prejuízo. Vamos aqui chegando ao destino. Já estou com o celular em mãos, pessoal. Estou aqui já em outro local. Não vou poder mostrar a casa da cliente. A gente não pode mostrar essa parte. Então, vamos seguir viagem. Vou aqui por essa estrada. Opa, aqui não dá certo. Vamos voltar aqui pela outra estrada. E vamos seguir viagem. Assim que eu chegar em casa, eu vou mostrar o aparelho. Vou explicar o preço que eu cobrei, quanto foi a peça. Para que você que está iniciando, você possa já ter uma base de preço. Então, no início tudo é difícil, é complicado. Mas se algo que você gosta, é algo que você quer, você treinar, você ter paciência, você consegue o seu objetivo. O erro que muitos cometem é tentar, pessoal, no início, consertar tudo que aparece pela frente. E não precisa fazer assim. Eu até tenho vontade de iniciar na manutenção, porém, não tenho ferramentas. Quando eu iniciei, pessoal, eu não tinha ferramentas também. É claro que quem tem ferramentas para trabalhar, já vai estar um passo à frente de você. Mas se você tem a vontade de trabalhar, tem um kit de chaves, você tem um secador de cabelo, dá para você começar trocando tela, tela completa. Trocou a primeira tela, separa um pouquinho desse dinheiro. Trocou a segunda tela, separa um pouquinho desse dinheiro. Para quê? Para investir em mais ferramentas, pessoal. E quem tiver a oportunidade de fazer um treinamento, um curso, adquira, pois, através do conhecimento, você vai seguir um passo a passo que vai te orientar, vai te mostrar o que vale a pena, o que não vale, e você vai se livrar de muitos prejuízos. Então, quem tiver a oportunidade, adquira um treinamento. Agora, quem não tem a oportunidade, continue assistindo os vídeos que tem no YouTube, tem vídeo bom. O problema é que no YouTube está tudo desorganizado e passa muito comercial. Se você tiver uma dúvida, não tem quem tira essa dúvida referente à aula que está no YouTube. Já quando você tem um treinamento, você tem ali aquele grupo, aquela comunidade, onde tem vários alunos, o pessoal interage, e sempre que possível, você vai tirar dúvidas ali dentro do curso. Mas, para quem não tem condição, isso não é uma desculpa. O que acontece é que, muitas das vezes, tem gente que cruza os braços e diz que não tem oportunidade, que não tem dinheiro. Pessoal, e tem uma frase que é verdade, que quem quer dá um jeito, quem não quer inventa desculpa. Um exemplo, seu celular que você está agora aí assistindo esse vídeo, se ele quebrar, eu tenho certeza que você dá um jeito de pedir para alguém consertar. Aparece dinheiro de onde não tem. Então, por isso que eu digo, se você deseja trabalhar com celular, dá para você dar um jeito. Vai juntando o pouquinho que você tem e continua com os materiais gratuitos que tem. Porque se você for esperar você ter dinheiro para começar, vai demorar muito para você iniciar, entendeu? Então, pessoal, foi assim que eu iniciei. Estamos quase chegando ao nosso destino, onde eu vou poder mostrar o aparelho. Então, são essas pequenas dicas que vão fazer a diferença. Logo no início, não é obrigado você pegar tudo que aparece. Chegou um aparelho, é um defeito na placa? Você não sabe consertar a placa? Não pegue esse defeito. Ah, precisa trocar o conector? Você não tem a estação de retrabalho? Não pegue esse serviço. Não tenta trocar só no ferro antes de você ter treinado, antes de você saber como realmente troca. Porque fazendo assim, você vai evitar prejuízos, vai evitar dor de cabeça, vai consertar o que sabe e o pouco que sabe vai lucrar. Já estou quase, pessoal, chegando em casa, onde eu vou mostrar o aparelho para vocês. Então, pessoal, economiza o dinheiro que vai gastar em um pastel, vai gastar em uma pizza. Economiza esse dinheiro, invista em você. para que daqui a um ano, dois anos, você já possa ter dinheiro. Porque se você for esperar as coisas acontecerem, pode ser que um dia aconteça, mas vai demorar. Então, tem aquela frase, quem sabe faz a hora, não espera acontecer. E como eu falei, não é obrigado sair consertando tudo, pessoal. Conserta apenas aquilo que você sabe. O que não sabe, tenta aprender, tenta adquirir ferramentas, conhecimento para não tomar prejuízo e não deixar nenhum cliente no prejuízo também. Fazendo assim, de pouquinho em pouquinho, um passo de cada vez, vai dar certo. Porque quando eu iniciei, era assim. E hoje, não sei muita coisa, mas um pouco que eu sei, pessoal. Eu tenho a agradecer a manutenção do celular. Então, estou chegando em casa. Então, pessoal, acabei de chegar em casa, mostrar agora para vocês aqui o aparelho. Não deu para... Não tem como eu mostrar todo o caminho, mas vocês podem ver. Vocês podem ver aqui, eu vou ligar, que é um defeito no Tote. Ele é o J2 Prime. E o Tote não funciona. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos trocar o Tote em seguida. Agora, não vai precisar eu levar na casa da cliente. Ela mesmo vai buscar na assistência técnica na loja. Então, fica aí uma dica para vocês. Aqui na descrição está o link do meu treinamento, do meu curso online. E sim, é possível viver da manutenção, desde que você trabalhe da maneira certa, da maneira correta, seguindo o passo a passo para não cometer erros, para não tomar prejuízo. Então, é isso aí. Muito obrigado. Se inscreve no canal. Deixe um comentário se você gostou desse tipo de vídeo. e eu vejo você no próximo vídeo.